Amor, só amor, a nós e um povo com cana se para... Para deixar de dormir, para deixar de escudar, porque quem é que também tinha um caos isolado, naquele momento, pode ser de força, que não faça serviço em casa naquele zona, e aproveita naquele momento, de fato, para poder fazer maldade. E cada escala de ministro, ou de comandante, e discurso, normalmente, de falta de poedidade em todo o canto, normalmente, no nível de capital ou no nível de país, não é? Primeiro, coisas que a nós, nós, como camarada, e o que a gente faz junto, que a gente não tem que fazer mais para reforçar, não é? Para não melhorar, para que tipo de coisa, para que a gente volte na Guiné-Bissau. Ministro, eu ainda coloquei 2 mil homens na esquadra festiva, não sei como a IPA do tio, estagiários no Ministério do Interior, maioria de que números e que é efetivo. Quando vai para o novo ano, 2024, como é que vou pensar resolver esse problema? Bom, o problema, normalmente, era uma preocupação de antigo ministro, né? E, em mim, antes que recebo aqui tempo como ministro, de fato, era uma preocupação também que não tem, né? Bom, mas, sumamente, é turgente e preocupado aqui em casa. Enquanto isso também, papel de um coisa ainda que não quer ter 100%, mas é uma coisa que preocupa o presidente da República, pelo menos o governo, até a nós próprio, e falado, né? Bom, por enquanto, nunca tem ainda solução, e de que coisa final de decisão? Enquanto isso, não me avança nada que em cima de, normalmente, é isso que informa o jornalista. Ministro, há muito alguém que não conhece o Ministério do Interior. Depois que eu vim, o que acontece? Como é que vou olhar as nossas forças na cara do Moráquia, Espanha? Oito viagens já no Ministério do Interior. Não vou olhar só, mas depois que eu vou voltar, o que acontece? Não, normalmente, a mim, pensar como a política é segredo do Estado, o decreto, pode ser de maneira que já tem passado, 4 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas decreto, diferente do presidente da República, não tomar tudo, não júbilo, não soma, era para sete viagens que decretam o presidente que vou chegar ali na Ministério. Não está garantindo qualquer sete do Estado que dão aqui confianças, né? Limãs, e Deus Judé, o Marociso que embalou, é contra o Mar, e posta confiança, e eles que fazem oito viagens, né? Se o Marociso que embalou, é só que teria 4, que não me apoiei o Ministro do Interior. Então, só para agradecer ali, na que confiança que tem, na que nota, na camarada, próprio, na segurança, na polícia, fica tudo que pode concordar, mas, e tem alguns, de facto, se sentem muito bem, e contentes, de maneira que, que não voltem a sermão. E o único que eu sou, que me pedirei, para não poder continuar aqui na amizade, porque sem amizade, sem limpar o coração, não vai poder adiantar. Não tem que seguir por um, limpar o coração, para não ser bem comum. Cada um de nós, e tem uma maneira de andar de um país. Cada um de nós, empeça como é que tem quem está contra, realmente, ninguém é pessoal. Mas, caminho de andar de um, lá, que não tem nem, que diferença, né? Bom, a mim está, gabo assim, ter problemas de manifestar para onde, ainda que o outro manifestar, como é na cargão, para levantar em casa, ou para ativar na casa, falando que lá, não é vinhada na política, mas é uma política que te ensinou ali, que tem vontade, para ir e dizer que ela vai a cargar, vou te acudir, normalmente, cargar para que ainda na chão, que é contentamente, que ela vai fazer nada. Mas, se não, entra na reação, ela entra na política, que ela lá, e acabou, não precisa se contribuir, mas, caros que um hoje, realmente, e que a 100%, mas, a maioria, pensa como é, contente, mas é que, vou te acudir, de volta, nascemos, ali, na município de interior, e dá uma decisão, por exemplo. Ministro, Ministro, expectativas de efetivos, de paramilitares, e grandes demais, em relação ao regresso, nós vimos também, como as quadras estão, em uma situação deplorável, sobretudo, no interior do país, vou ter algum curso na manga, para o próximo ano. Você me informa, por exemplo, a boa luta com alguém, acabou, conta sobre o ingresso, conta também, que alguém, que não vai contra aquele, na terra, para aquele, nesse momento, tem outro, de fato, que eu me sei, e para não fazer, e para não poder morrer, mas, seguido, o caminho que nem anda, para não poder chegar lá, é por preocupação, nunca me sei, tirar a rua, e tem outro, mas, e polícia contra, para que eu me entendo, o caminho que nem fui para aqui, para não poder chegar lá, para que gente contente, quem que eu me sei, ou quem que eu me sei, bem daqui, camarada, e por de morrer, e por de morrer, o caminho que eu me sei, é por de morrer, o caminho que eu me sei, ou não poder chegar lá, chegar daqui, o caminho que eu me sei, ou não chegar lá, subir, e não contar o caminho que eu me sei, porque lá de cá, por de morrer, lá de estar aí. Há um honra, gente, eu vou pegar, você te amei, eu te amei.